Música Funcionário administração público neve salário mensal, liu dólar, atos lima, se la reta salário décimo terceiro. Liu se reunião conselho ministro extraordinário decide no aprova alteração para o diploma pagamento extraordinário para o salário adicional, liu dólar, atos lima, se la reta salário décimo terceiro. Alteração diploma neve, funcionário CIRA e agente administração público, no contratado CIRA neve salário mensal, menos dolar, atos lima, e direto a tu reta salário décimo terceiro, neve, enquanto CIRA neve salário mensal, liu dólar, atos lima, se la reta salário. No aprova alteração para o diploma neve, aprova os conselhos ministros, e a soro mútuo lorão cia, fula novembro, e atina em dois mil e vinte e dois, com a bagamento extraordinário, ba salário adicional, fula indeniano. A alteração neve, aprova, se ia direito, ba pagamento neve, refere, funcionário CIRA, no agente administração pública, no contratado administração provimento, no mostro trabalhador ba administração pública, contratado termo certo, o salário neve, kiki, usi dolar americano, atos lima, maikraik, neve, la prestatividade profisional, ea gabinete administrial sirat. Kedatinan guverno preve orçamentu, ba pagamento estraordinario, ba salariu fulang indenian, ka salariu décimo terceiro, hamutuk tokong sanur resinen, alandane funsionari administrasang público, neve salariu mensal, liu dolar atos lima, mos, se laia direto ba subsidiu, vingduano, dolar atos ruha, ba kadaum makain, neve se ilan, saia semanoin. Kedatinan guverno, lius reuniang konsilu ministru mos, halon alterasang dahulu, ba dekretu lei, numeru, tonur resen hitu, ba da ringurua, ronur resen rua, kona ba subsidiu, vingduano, nuneh familia funerarvel sirat, no funsionariu sirat, neve salariu mensal, menus dolar atos lima, iha direto ba subsidiu, ne. Agustinion da Costa, Thomas Suarez, GMN. Agustinion da Costa, Thomas Suarez, GMN.